Oi gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Mirac. Eu sou a Rosana Limites e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como faz uma caneca decorada. É bom caneca assim? Lembranças de um modo geral e de aniversário também. E aí, o que vocês acharam? Vamos aprender o passo a passo dessa caneca? Então vamos lá! Vamos começar com um pedacinho de massa no tom da pele, para a cabecinha da boneca. Faz uma bolinha assim, dá uma chapada, deixa ela arredondada, a cabeça arredondada. Aí, quando estiver no formato, no jeito que você quer, aí você pode colocar aqui na sua caneca. Passar cola branca, eu gosto de passar aqui na própria massa, mas você pode passar na caneca também. Às vezes, eu passo na caneca. Espalha com o dedo para ficar bem passado. E vamos colocar aqui na nossa caneca. Assim. Vai apertando assim com o peito da mão, assim. Tá? Caso fique marca do seu dedo, você pode tirar assim com o rolinho, tá? Agora, eu vou pegar um tom de verde pastel, bem clarinho, para fazer o vestido. Então, eu vou pegar um pedaço dessa massa, vou fazer como se fosse um triângulo com ela. Ó, amassei bem. Vou fazer a bolinha. E agora, numa superfície lisa, que não grude a sua massa, aqui eu tô passando um olhinho para não grudar. Aí, eu vou alisar essa massa. Vou achatar primeiro. Depois, eu vou alisar essa massa. Porque eu quero cortar o meu vestido aqui. Ó, eu alisei a massa. Agora, eu vou cortar o formato que eu preciso, tá bom? E o formato que eu preciso é o formato de triângulo. Parece um triângulo, só que é abaulado, assim. Redondado aqui nas extremidades. Cortar aqui a pontinha, para ela encaixar aqui, tá vendo? Aí, eu vou cortar aqui. É quase o formato de um triângulo. E vou colar aqui, só que ainda tá longo. Eu vou encurtar mais esse vestidinho. Agora, tá no tamanho que eu quero. Vou passar cola, um vestidinho todo. Vou espalhar bem, para me certificar que pegou em todo o cantinho. E vou colar aqui. Agora, eu vou fazer uma marca pequena aqui, que vai representar o braço dela. E aqui, eu vou tirar, porque aqui vai ser... Vou colocar a mão nesse cantinho aqui. Tá vendo? O restante, vamos apertar assim. Pra ficar bem coladinha, tá? Agora, eu vou pegar esse pedacinho restante de massa. Molho só o meu dedo e passo nesse restante de massa. Vou misturar, porque ainda vou utilizar. Vou fazer um relevo que tem no vestido. Bom, amassei a massa. Ela tá macinha. Agora, eu vou esticar novamente essa massa. Porque eu vou precisar de um pedacinho para detalhe. Bom, estiquei minha massa. E vou cortar um pedacinho para fazer o detalhe do vestido. Esse é um detalhe do vestido, tá? Cortar aqui em cima e vou passar cola. Agora, eu vou pegar um boleador, esse aqui não. Com liço. Eu vou fazer assim, para ele encostar bem. Vou pegar agora um pedacinho de massa tom da pele, da pele dela. E vou colar aqui a mão. Representando a mãozinha dela. Bem pequeno mesmo. Olha, bem pequeno. Tá vendo? Tá vendo? Vou agora pegar um pedaço de massa branca, para fazer as perninhas e o detalhe do vestido. Vou dividir em dois pedaços. Faço a bolinha. Faço a minhoquinha. Divido em dois pedaços. E vou fazer uma outra minhoquinha. Assim. Tá vendo? Que isso vai ser a perna dela. Tá vendo? Mas aí eu vejo aqui. Que tamanho de perna eu preciso? Eu preciso. Vou medir aqui, gente. Preciso. Vou cortar aqui. Cortei. Agora eu vou achatar. E vou ver se o tamanho confere com o que eu quero aqui, tá? Ó, tá passando. Eu vou fazer o seguinte. Eu passo cola. E quando eu for colar, eu corto o excesso que tá passando aqui, ó. O excesso, na verdade, né? Ó, colei aqui até a certa altura da minha xícara. Da minha caneca. Vou colar aqui. Aqui, eu faço a marca onde eu quero cortar. E eu já posso cortar direto com isso aqui ou cortar com a tesoura, tá? Vou cortar aqui com a tesoura. Passar cola aqui na lateral. E colar. Colar assim. Tem a perninha um pouquinho curvadinha, assim, pra dentro. O pezinho. Você ajusta aqui pra ficar bem coladinho, tá? Agora vamos pra outra perna. Colocar aqui. Vou ver se dá. Aquele visto tá grande também. Cortar o excesso. E vou medir aqui, ver se vai ficar bom. Isso. Pra mim aqui tá bom. Só vou ajeitar o corte aqui, tá? Passar uma cola. E vou colar aqui na bonequinha. Na menininha. Coloquei um pedaço aqui e fiz igual a primeira parte. Medi. E coloquei a outra parte aqui. Observe que ela tem uma aperturinha aqui na perna. Juntando os pés, tá vendo? Esse é o charminho da boneca. Eu vou pegar um pedaço de massa marrom e um pedaço de massa cinza. Ó. Um pedaço muito mini de massa marrom. Eu faço a bolinha. Vou fazer assim o compridinho, tá? Que ele vai ser o cabo do meu garachinho. E um pedacinho de massa cinza. Que vai ser o restante do cabo. É um detalhe mesmo. Bem detalhezinho. Que às vezes você pensa que é insignificante. Mas faz uma diferença, tá? No trabalho. O trabalho mais detalhado ele fica mais bonito. Eu vou pegar esse pedaço de massa marrom. Como ele é o cabo, eu vou dar uma encurvada nele. Pra ficar como um cabo. O cabo do Guarachô. Passar uma cola. E aí, vou colocar aqui na mão dela. É muito pequeno, gente. Aí, às vezes, você precisa da ajuda de uma espátula, tá? Tá? E aí, o cabinho do meu Guarachô. E agora, vou fazer o detalhe do cabinho do Guarachô ainda. Do Guarachô. Cortei esse pequeno pedaço. Vou passar cola aqui. Vou colar aqui. E aí, o cabinho do Guarachô. 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 Agora eu pego um pedaço de massa vermelha Para fazer a sombrinha Vou esticar um pedaço Assim Vou cortar assim, encurvado Cortei encurvado, tá vendo? E vou cortar agora na pontinha, até a pontinha Um triângulo também, é o formato de um triângulo Assim Vou ver se cabe aqui Isso, cabe E agora eu vou colar Aqui vamos colocar bem rente, é o cabinho aqui Da sombrinha Aqui, bem na pontinha, eu vou tirar um pedacinho Porque essa sombrinha ainda tem aquela ponta, sabe? Esse guarda-chuva ainda tem aquela ponta de guarda-chuva que eu quero fazer Vai ficar bem detalhadinho Colei Ajeito com a espátula Para ficar do jeitinho que eu quero Tá vendo? Aqui E aqui eu vou dividir em três pedaços Assim Só vou marcar, tá? Ó, marcar três pedaços Ó, marco Marco Tá vendo que passou aqui? Aí eu vou fazer isso daqui, ó Vou empurrar uma parte Para ficar encurvadinha Se desfizer, você coloca no lugar de novo Igual aqui, ó Eu empurrei uma parte Aí ela entorta essa parte aqui Você ajusta de novo Tá bom? Tá bom? Mas já estamos dos lados assim também Tá bom? Olha Agora eu pego um piquinho de massa marrom escuro Qualquer tom escuro E vou fazer a pontinha dessa sombrinha E aquelas sombrinhas que tem a ponta Que tem uma ponta Pois é, essa daqui também tem Ela é assim Já já que dá uma grudadinha Eu ajusto melhor Agora que deu uma secada Eu vou ajustar aqui direitinho Certo? Ficou certinho Vamos agora para o cabelinho, tá? Você pega um pedaço de massa marrom Aqui Eu já tenho aqui um pedaço de marrom Esse aqui é o marrom escuro Quando ele secar ele vai ficar igual preto, tá? Qual o tom preto Ou você pode pegar a massa preta também E aí você vai fazer assim, ó Vai pegar um pedacinho de massa Um pedacinho mesmo Um pequeno mesmo E vai fazer Vai rodar ele assim Aqui tá com muito liso Deixa eu rodar pra cá Vai rodar ele assim Até o mais fino possível Aí você vai fazer um monte desse, tá? Que vai ser pro cabelinho Ah, e tem que ser igual Você não vai rodar mais aqui Deixar umas partes mais grossas Outras mais finas, não Você vai rodando por igual Você vai vendo aqui, ó Ah, aqui ainda tá grossinho Então vou rodar pra cá Vamos fazer um monte desse Bom, fiz um monte de cabinho aqui Talvez ainda não seja o suficiente Mas vamos tentar Essa massa aqui Molhadinha E vamos tentar Começar aqui pelo Pelo rostinho, tá? Vamos Vamos passar cola Nesse pedaço todo aqui Onde vai ficar cabelo Um pouco aqui também E o primeiro fio É o fio até grandinho E a gente vai Virar assim Tá vendo? Formato Vou pegar o outro Vou colocar assim Tô achando grande Vou cortar um pouquinho Você pode fazer do seu jeito Do jeito que tá no seu desenho Do jeito que você quer ir Da sua cabeça, tá? 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 Vou pegar outro Vou passar mais cola Porque a cola seca muito rápido Ó Vou pegar o outro E vou colar aqui E a gente tem que ir modelando Com espátula Ou esteca Sempre Por si Muito fininho Com espátula E o outro Com espátula Sem Você vai cortando o tamanho que você precisa aí, tá bom? Vai ajeitando. Quando ele estiver bem seco, não colar direito, aí você pode molhar o cabelinho que você fez um pouquinho na água. Que aí você pode mergulhar na água antes de colocar aqui, que ele vai ficar massinho, vai ficar molinho, massinho. Ele vai ficar molinho, tá bom? Pegar mais um, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Peguei um curtinho. Olhei. Tá saindo. Tá saindo. Agora eu vou pegar um grande e colocar aqui. Ó, esse aqui, tá vendo? Tá bem durinho. Eu vou molhar na água. Molhei na água e ele já começa a ficar maleável. Ele tá caindo, se você ver aqui, ó. Ele tá entortando. Olha aí o jeito que ele tá, tá vendo? Ele já molhou. Olha aqui como ele tá entortando fácil. Melo bem na cola. E colo aqui. Vou cortar a pontinha aqui, porque passou. Tchau. 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 Amém. E corta. Aí você pode apertar assim, ó. Como eu fiz agora, você aperta a própria esteca ou assim, ó, com o dedo mesmo. Não deixa o fio ficar parecendo que tá quebrado, tá? Porque senão fica um cabelo parecendo que tá cabelo duro. Passar mais cola. Vamos colocar um cabelinho aqui. Vamos princípio aqui. Aqui não tem muito segredo não, gente. É só colocar o cabelo de acordo com o que vocês acharem que fica bom aqui, tá? Tá vendo como eu passo bastante cola nessa parte? Porque ela precisa tá bem coladinha isso aqui, senão ela solta. Tem duas também pra esse lado. Vou colar um aqui primeiro. Vou enrolar esse cantinho aqui, a sobrinha. Que aqui vai vir um laço depois. Vou ajeitar aqui. Ajeita aí, gente, com a espátula, com o que você tiver aí pro cabelo ficar bem ajustadinho. Molhei, isso aqui tá um pouquinho duro, molhei. Vou passar aqui na cola. Vou pegar o outro pedaço, passar na cola. Chega o dedo, a gente fica colando, você vai limpando a mão, tá? Pronto. Agora eu vou dar uma alisada assim. Molhei meu dedo de água, vou dar uma alisada assim com água pra ele colar bem. Agora vamos fazer a parte do... Parece um coque, ela fez uns coquezinhos com o cabelo. Esse cabelinho já pode ser um pouquinho mais grossinho, não precisa ser tão fininho. Pode ser essa espessura assim, ó. Vamos passar cola aqui. Passei cola aqui. E agora eu vou fazer um rolinho de cabelo. O rolinho como? Vou passar assim várias vezes, como se eu estivesse enrolando. Mesmo fazendo um monte de rolinho. Sabe quando você enrola assim um monte na mão? Então é isso que eu vou fazer aqui. Um rolinho de cabelo. Um rolinho de cabelo. Vou fazer um rolinho de cabelo desse lado também. Um rolinho de cabelo. Ah, esqueci de um detalhe. Eu preciso passar cola aqui nesse rolinho, porque senão depois ele descola. Tá certo? Então tem que ter cola aqui também. Olha aí. Assim. Agora vou fazer, vou passar cola aqui também e vou fazer um rolinho com isso. Um. Dois. Olha aí. É um coque, sim. Ficou um coque. E aqui em cima vai vir lacinhos, tá? Bom, como eu não tenho massa azul marinho, então eu tô fazendo aqui um azul. Na hora ela vai ficar mais... Mais clara, mas depois ela vai ficar escura. Não vai ficar tão escura quanto a azul marinho que eu queria. Mas vai ficar um azul escuro e isso já é suficiente. Eu peguei massa azul mesmo, que eu tinha aqui, esse tom de azul. E aí eu tô colocando massa tinta azul marinho aqui. Pra ela ficar mais escura. Passar mais um pouquinho. Passar mais um pouquinho. E depois eu vou lavar as minhas mãos. Vou tirar um pedacinho de massa. Vou tirar um pedacinho maior. pedacinho de massa. Vou esticar aqui na minha bancada. Estiquei a massinha. Tá vendo? Agora eu vou cortar. Eu preciso de duas tirinhas somente. Ó, eu quero uma tirinha assim, pequena. E uma assim. Na verdade, esse aqui primeiro vai ser um semilaço, vamos dizer assim. O outro vai ser um laço. Eu vou mostrar pra vocês como fazer um lacinho. Parece simples, mas tem gente que não consegue fazer ainda. Quem tá começando agora... Esse aqui é só um semilacinho, digamos assim. Parti ao meio. Ó, coloquei cola no meio. Vou colar uma bandinha pra cá. E a outra bandinha também. É só um pedacinho de cola. Assim. Aí, ele vai ficar com essa abertura assim no meio, tá vendo? Aqui que eu vou fazer. Vou pegar uma espátula. Pegar aqui minha agulha de crochê que serve. E vou amassar no meio dos dois lados. Olha aí. Amassei no meio dos dois lados. Do lado de cá. E do lado de cá. Certo? E aí, daí já virou o meu lacinho. Meu semilacinho. Porque o lacinho agora tem duas pontas pra cá, né? Mas eu preciso dois nessa maneira aqui pra colocar na minha bonequinha. Vou fazer duas marquinhas assim. Não vai dar pra mostrar, porque é muito pequenininha, eu acho. Olhei duas marquinhas pra aparecer aquela assim, certo? E aonde eu vou colar? Eu vou colar aqui no cabelinho da menina. Um desse lado e um desse lado. Por isso, eu vou fazer o outro agora. Agora eu vou colar um aqui e um aqui. E aí Agora eu vou mostrar pra vocês como faço o laço mesmo. Um lacinho. Pronto, afinei. Agora eu vou cortar, na verdade, agora eu vou cortar uma tira. Aquele lá eu cortei só pedacinhos, né? Agora eu vou cortar uma tira, uma tirinha. Assim. Não corta com as pontas agora não, depois a gente ajusta as pontas. Ó, cortei uma tirinha. Agora eu vou colocar uma cola aqui no meio. Dei uma viradinha. Virei assim, torcinho, uma pra cada lado. Tá? Só uma vez. Vou colocar mais uma gotinha de cola. E vou colocar um lado pra cá. Igual um laço mesmo. Passei de lá pra cá. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Colar daqui pra cá. Passar mais uma gotinha de cola. E vou colocar esse lado pra cá. Na mesma proporção, tá? Mesmo tamanho que eu deixei aqui, eu deixo aqui. E vou apertar com alguma coisa. Igual aqui, tô apertando com a tesourinha. Tem que ser com alguma coisa, tá? Porque senão o seu dedo cola aqui. E vou fazer aquele... Aquela partezinha do meio do lacinho. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Você pode virar o lado. O lado que tiver melhor, você pode colar, tá? Olha aqui. E aí, depois você só é colar... A... Um meiozinho aqui, uma pedrinha, alguma coisa. Que o lacinho vai ficar bem bonitinho. Olha aí, não precisou nem a gente cortar as pontinhas. Agora eu vou colar aqui. Você cola aonde vai ficar o meu lacinho. E vamos colar. O lacinho aqui. E aí, ó. 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 Pronto. Vou pegar um pedacinho de azul. Ó, uma bolinha bem pequena de azul. Vou colocar aqui no meio do laço. Porque aqui ele não vai ter uma pedrinha. Ele vai ter só uma bolinha mesmo da cor do laço, tá? Assim, bem simples. Porque aqui já vai ter uma bolinha vermelha. Então, já vai ficar bem chamativo. Não vou colocar bolinha colorida aqui. Agora, eu vou pegar um pedacinho de bolinha vermelha. Como eu preciso de duas, o que que eu vou fazer? Dividir em dois pedaços, né? Quero dois pedaços iguais. Aqui. Tirar esse aqui. Não vou precisar. Então, tamanho assim. Tamanho bom. Vou fazer duas bolinhas e vou colocar no lacinho. Vou colocar aqui no pé do meu lacinho. Uma bolinha. Uma segunda bolinha. Olha aí, vai aumentando os detalhes. Agora, a parte que eu acho que rende bastante o trabalho é a parte da pintura. Com a tinta branca, com a tinta branca, eu vou dar uns pinguinhos no lacinho azul da cabeça só, tá? No cabelinho dela. Você pode pingar aí, você pode fazer as gotinhas com palito de palito a dente, pra ficar bem pequenininha. Se você não tiver o pincel adequado. No meu caso aqui, eu tô com agulha de crochê. Pronto. Assim. Agora, nós temos a guarda-chuva, que ele também tem bolinhas. Ele é de bolinha, o guarda-chuva. Eu vou ver se eu pego aqui. Pode ser uma agulha, tá, gente? Ou a ponta de um palito de palito a dente, assim, bem fininha. Que aí você vai colocar as bolinhas bem pequenininhas. Pronto. Agora, vamos fazer algumas rosinhas do vestido dela, tá? Tem umas rosinhas do vestido dela. O vestido dela é florido. Você faz como se fosse umas rosinhas. Não precisa você parecer rosinha, rosinha mesmo, não. Você só precisa fazer umas marquinhas de vermelho, uns risquinhos, tá? Vou te mostrar aqui como eu faço. Olha aqui. O desenho de uma rosinha. Eu puxo, faço um pingo no meio, puxo pra cá, puxo pra cá, puxo pra cá, puxo pra cá. Só assim. Só assim mesmo. Aí fica parecendo uns borradinhos, tá? Mas ele já dá o formatinho de rosa, ó. Só assim mesmo. São umas murchinhas. Vou fazer mais uma aqui pra você ver. Ó, passo um pinguinho, aí puxo pra cá, puxo pro lado, puxo pro outro, puxo pro outro, puxo pro outro, e assim. Tá bom? Aí já parece rosinhas, ó. Porque são bem pequenininhos. Tá vendo como ficou bem bonitinho? Agora nós vamos pegar a tinta preta pra fazer os olhinhos e as lícias da meia calça. Ó, olha. Para os olhinhos, você pode pegar um boleador. O ideal que seja um boleador ou um cabo de pincel que seja fino. Tá? Olha aqui, esse aqui é fino. O olhador ou um cabo de pincel que seja fino. Até mesmo a ponta de um lápis de escrever. Lápis de cor. E a gente vai fazer uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Bolinha. Agora a outra bolinha. Fiz as bolinhas. Quanto mais você retoca, mais defeito dá, parece. Fiz as bolinhas. Agora eu vou fazer o puxadinho do olho, os cílios. Pega um pincel bem fininho e puxo. Olha aí. Agora o outro lado. Com muito cuidado, senão eu vou amassar o laço aqui. Você pode amassar o laço. Olha aí. Agora eu vou fazer uma boquinha, meio torta mesmo. Olha aí. Lembrando que se você encostar, aqui já sai a tinta. Então, tem que tomar muito cuidado pra não encostar antes de envernizar, tá bom? Agora eu vou fazer as listras da meia calça. Como é que faz? É só assim mesmo. Olha aí. Agora eu vou pintar a pontinha, porque vai lembrar o sapato. Tá vendo? Vou pintar a outra agora. Ó, agora eu vou pintar a outra pontinha, que vai parecer o sapatinho dela. Aí você vira a caneca da melhor posição pra você, tá bom? Porque essa posição faz a diferença. Tá vendo? Bom, ficou assim a nossa caneca. Agora, depois que estiver bem seco, no outro dia, você passa o verniz geral. Passa em cima da figura somente, em todo cantinho, até aqui nos cantinhos, nas laterais baixas aqui do desenho. Tá bom? E espera secar bem, secar bem e já tá pronta pro uso. Gostaram? Espero muito que tenha agradado a todos. Espero que sirva pra fazer, pra você dar de presente aí, fazer alguém muito feliz com essa canequinha. É muito bom receber um presente personalizado. Tenho certeza que qualquer um que receber vai guardar com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado e continue assistindo os vídeos, porque vem surpresa por aí. Tá bom? E novidade por aí. Um beijo pra vocês e muito obrigada por ter acompanhado o vídeo. Até aqui. Até a próxima.